Música Pessoal, dando início aí a montagem do nosso lustre, tá bom? Então aqui nós temos três conjuntos de aros, né? São o menor, né? O mediano aqui e o maior, tá? Então dando início aí nós vamos pegar esse menorzinho aqui e vamos pegar uma peça desse suporte, tá? O maior, tá? Vejam aqui que tem o maior, o mediano e o menor, tá? Então nós vamos pegar o maior com o aro pequeno, tá bom? E nós vamos pegar essa conexão aqui, passar aqui por dentro, aqui dentro nós temos um furo, tá bom? Temos um furo aqui, então nós vamos pegar o conector e passar aqui dentro É meio chatinho de passar, tá bom? Mas com jeitinho a gente consegue passar São dois cabos, então nós vamos passar o primeiro, já passei aqui Agora o segundo cabo É um pouquinho chato de passar, tá? Mas vai com jeitinho E aqui, gente, passei os dois cabos, tá? Por dentro Vou mostrar aqui pra vocês E aí nós vamos encaixar ele aqui, ó Ele tem um encaixe aqui, perto desse furo aqui, tá bom? Então encaixa aqui Esse procedimento nós vamos fazer com todos os aros, tá? Então assim, o suporte maior com o aro menor, tá? O suporte mediano, tá? Com o aro mediano, tá? Mesmo procedimento Vai passar os dois cabos aqui, os dois conectores Passa aqui por dentro do suporte Igual eu fiz com o primeiro suporte lá, o pequeno E o aro grande, o maior, tá? Nós vamos pegar o suporte menor, tá bom? O menorzinho Fazer o mesmo procedimento, tá bom? Lembrando que um aro desses maiores, gente Só tem um cabo, tá bom? É normal, tá? Então vocês fazem o mesmo procedimento que eu fiz com esse daqui, ó Vai ficar assim, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui ao passo dois da montagem do nosso lustre, tá? Que vai ser a fixação do nosso suporte Bom, então no passo um Nós colocamos o suporte em todos os aros, né? Ele fica assim, ok? Com todas as conexões passando por dentro do suporte No grande No médio E no pequeno Então agora nós vamos fixar o suporte no aro Então pra fazer isso nós vamos precisar de uma chave Philips E esse parafuso que acompanha o nosso kit Então nós vamos pegar o parafuso E vamos colocar nesse orifício Tá? Do Nosso aro aqui Pra fixar O nosso suporte no aro, ok? Então aqui, gente Tem uma parte muito importante, tá? Porque aqui dentro Vocês lembram que passamos os fios Ok? Então é muito importante É... Ter a certeza que você não está prensando o fio no suporte Pra não danificar, tá bom? Muito importante isso Então presta bem atenção Na hora de colocar o parafuso Pra não danificar A fiação do circuito Tá bom? Então nós vamos aqui pegar O nosso aro com o suporte Tá? Introduzir o parafuso Verificando aqui os fios Para não serem danificados Ok? E apertar Com a nossa chave philips Então nós vamos centralizar aqui direitinho Ok? E apertar Com a chave philips Tá bom, gente? Aqui não precisa apertar muito Encostou Dá aquela forçadinha de leve E pronto É isso Tá? Então nós vamos fazer esse procedimento Com todas as peças Tá? Com o aro pequeno O aro grande E o aro médio Tá bom? Então eu vou fazendo aqui E daqui a pouco a gente volta Então dando continuidade aqui Já fizemos o passo 1 Que foi a montagem do nosso aro no suporte O passo 2 Que foi a fixação do suporte no aro Com os parafusos Tá? Todos os nossos aros aqui Já estão devidamente fixados E agora nós vamos utilizar o nosso A nossa caixa metálica aqui Tá? Que é onde nós vamos dar o acabamento Do nosso lustre Tá? Então aqui dentro Onde vai ficar as conexões E o reator Tá? E desse lado aqui Onde nós vamos fixar Os nossos aros Tá? Então gente Presta atenção aqui Onde tem esse Orifício aqui Tá? O lado que tem esse orifício Tá? Nós vamos colocar aqui E fixar O aro médio Tá? Então Um aro médio vem aqui E o outro aro médio vem aqui Tá? Desse lado aqui Que não tem Aquelas Essas gradezinhas aqui Tá? Nós temos quatro Encaixes Então Nesse encaixe de fora Tá? Nesse e nesse Nós vamos colocar aqui O nosso aro grande Ok? E nesses dois aqui de dentro Nós vamos colocar o aro pequeno Tá bom gente? Então presta atenção Nesse e nesse O aro médio Nesses dois O aro pequeno E nesse e nesse aqui Tá? O aro grande Tá bom? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês Tá? Então nós vamos pegar aqui O nosso aro Vamos pegar aqui O aro grande Primeiro Tá? Que ele vai Ser conectado Fechamos ele assim Tá? Centralizamos O furo No nosso Na nossa caixinha Metálica aqui Tá? E vamos utilizar Dois parafusos Pequenos Que acompanham O nosso kit Tá bom? Então vamos lá Pegar a nossa chave Philips Vamos pegar o parafuso Vamos centralizar aqui A furação Direitinho Vamos Eu vou prender aqui Depois eu vou mostrar Pra vocês Mais um parafuso São dois parafusos Pra cada Aro Vamos prender Então eu prendi Não precisa apertar muito Encostou Dá aquela ajustada E tá bom Tá? Então gente Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó Olha Então aqui nós temos Os conectores Tá? Os dois parafusos Onde foi preso Na caixinha metálica Tá? No nosso acabamento Do nosso lustre Tá? Então tá bem firme Ó Certo? Bem firme Então nós vamos fazer Esse procedimento Com todos os aros Tá? Vamos lembrar aqui Aqui vai um outro Aro grande Certo? Aro grande Aqui e aqui Aro pequeno E aqui e aqui O nosso aro mediano Tá bom? Então eu vou fazendo Aqui E quando eu montar Eu volto Pra mostrar pra vocês Pessoal Então Vamos continuar Na montagem Do nosso lustre Agora passo 4 Bom No passo 3 Nós fizemos A fixação Dos nossos aros Tá? Na nossa caixinha metálica No nosso acabamento Tá? Então gente Depois que vocês Fixaram todos os aros Tá? O lustre Ele vai ter Essa forma Né? Dois médios Dois pequenos E dois grandes Certo? Ele vai ficar Dessa maneira Aqui Com todas As conexões Elétricas É... Ficando aqui Dentro Do nosso acabamento Da nossa caixinha Metálica Aqui Tá bom? Então agora Nós vamos fazer A nossa conexão Elétrica Tá bom? Então nós vamos Pegar aqui O nosso reator Tá? Que acompanha O kit Ok? E vamos Colocar ele Aqui Tá? Vamos pegar Também As nossas emendas Tá? São seis emendas Que vem também Junto com o kit Vamos deixar aqui Tá? Então nós vamos Pegar uma emenda E conectar Aqui no nosso Conector Do nosso reator Ok? Simples Tá? Conectou Pronto Ok? Vamos pegar Mais uma emenda E colocar agora Em todos os nossos Cabos aqui Que tem o fio vermelho Tá gente? Então todos que tem O fio vermelho Tá? O conjuntinho aqui Que tem o vermelho Tá? Vocês coloquem A emenda Então vamos lá Um Dois Três Quatro E o cinco Então aqui Então aqui nós colocamos Todas as emendas Em todos os cabos Aqui Que tem o fio vermelho Tá bom? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tá? Então aqui nós temos A emenda Em todos os cabos Vermelho Tá bom? Tá? Então aqui Vamos fazer a conexão Agora com o reator Então nós vamos pegar Esse fio aqui Do reator Tá? Que tem o fio cinza Tá? E colocar aqui O nosso Conectar aqui Com o nosso Fio cinza Tá? Esse daqui É o número um Tá? Aqui é o fio cinza Ok? Então nós conectamos aqui Tá? Esse mesmo Número um aqui Agora nós temos Um conjuntinho Com o fio vermelho Certo? Então nós vamos pegar E conectar No número dois No número cinza Tá? Que tem o cabo cinza Número dois Ok gente? Tá? Agora vamos pegar O número dois Que tem o fio vermelho E conectar No número três Cabo cinza Certo? Agora o número três Aqui com o fio vermelho Tá bom gente? Com o cinza Do número quatro Tá aqui ó Cinza número quatro Agora o vermelho Número quatro Com o cinza Do número cinco E o vermelho Do número cinco Com o cinza Do número seis Tá? Número seis É sozinho Tá gente? Ele não tem Outro cabo vermelho Ele é sozinho Então aqui tá feita A nossa conexão elétrica Tá bom? Nós vamos pegar O nosso reator Aqui e colocar aqui Depois ele vai ser fixado Tá bom? Vou mostrar aqui Pra vocês Tá? Ó Saída um Certo? Saída um Saída dois Saída três Ok? Saída quatro Aqui Ok? Saída cinco Certo? Com a saída seis Aqui Tá? Lembrando gente Pra vocês terem referência Lembrem dessa gradinha aqui Ok ó Saída um Saída dois Saída três Nessa gradinha de baixo Tá bom? Onde tem essa gradinha aqui Pra vocês verem Tá? Esse fio branco aqui Ele não fica conectado Em nenhum local Tá bom? Porque ele é antena Tá? Ele é antena do controle remoto Do lustre Tá? Que daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Como que funciona Bom pessoal Finalizando aqui A nossa montagem do lustre Após fazermos Todas as nossas conexões Aqui do circuito Nós temos aqui A nossa emenda Pra ligar na instalação elétrica Então a letra N E a letra L Vocês vão ligar Na alimentação Do bocal de luz De vocês Tá bom? Esse daqui É o fio terra Tá? Então O terra Ele tem que ser Conectado Junto Com esse suporte aqui Então vocês vão pegar O suporte Vão colocar aqui Que tem um furinho Bem aqui Certo? Coloquem aqui 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 vai um parafuso Vamos conectar o fio terra Por dentro Colocar esse suporte aqui Correto E rusquear aqui Vamos pegar uma chave Philips Vamos encostar Não precisa apertar muito Só encostar Tá bom E vamos apertar Do outro lado também Vamos pegar mais um parafuso Aqui Aqui do outro lado Nós temos mais um furo Ok? Nós vamos centralizar Aqui o nosso parafuso E vamos rosquear Pega a chave Philips Apertou Confirmou o aperto Do outro lado também Pronto Tá feito Pessoal Agora nós vamos falar Aqui do nosso Do controle remoto Que acompanha o nosso lustre Tá bom? Então esse aqui É o controle remoto Tá? Nós temos aqui As funções de desliga Liga É a intensidade da cor A mudança de cor Tá bom? É... Todos eles acompanham Pilhas Tá bom? Então nós vamos Colocar nossa pilha Tá? Não tem segredo nenhum É o método convencional Mesmo Tá bom? E... Pronto Nosso controle está aqui Funcionando Tá? É... Um segredinho Antes de energizar O seu lustre Você segura a tecla Setup Por 5 segundos Tá? E aciona E energiza O seu lustre Então vamos lá Eu vou pressionar O meu A minha tecla Setup E vou energizar O meu lustre Então o lustre Ligou Eu estou pressionando A tecla Setup E o lustre Já encontrou O meu controle remoto Ok? Então já está Configurado Então desliga Liga Intensidade de cor Mudança de cor Ok? Algumas outras funções Aqui Diminui Aumenta Desliga Liga Ok gente? Então é isso Tá bom?